Liliana Azevedo Marto é médica na Unidade de Saúde Familiar Tiago de Almeida em Viana do Castelo e fez parte do grupo de orientadores de formação num projeto internacional de formação de médicos de família em Cabo Verde. Em entrevista ao Domingo TV, Liliana conta a experiência enriquecedora que teve ao longo dos últimos dois anos. O Dr. Rui Nogueira, na altura, foi indigitado pelo Ministério da Saúde português como o responsável por este projeto em Portugal e coube-lhe a ele a seleção dos outros restantes orientadores. Tínhamos que dar dez nomes, um deles era o dele. Eu vim parar este projeto um bocadinho na sequência de alguns conhecimentos que o Dr. Rui tinha com o Dr. Nelson, que era na altura e é ainda o coordenador do internato aqui de Medicina Geral e Familiar de Viana do Castelo. Eu sou uma médica feita na CID e criada aqui na USAM, porque o meu internato de especialidade foi feito aqui. Eu acabei por iniciar as minhas funções como orientadora de formação também na USAM e neste contexto de partilha, o Dr. Nelson Rodrigues, que já me conhecia desde todo este percurso, acabou por me dirigir também a esse convite, que eu aceitei prontamente, apesar de não saber exatamente no momento em que aceitei o que é que se pretendia. A Unidade Local de Saúde do Alto Minho abriu os braços a este projeto formativo, recebendo os formandos e permitindo que os orientadores os integassem nas consultas de dia a dia. Tentámos desenhar, tentativa e erro, este projeto de formação, com reuniões semanais e fomos, em abril de 2022, deu-se a sessão de abertura em que estavam incluídos 25 colegas cabo-verdianos, todos eles com mais de 6 anos de experiência nos cuidados de saúde primários, que integraram, depois de concurso público, esta formação, que é o primeiro curso de formação, e 10 orientadores. Cada orientador terá 2 a 3 formandos, nós chamamos-lhe assim cabo-verde, porque internos, é o que nós chamamos em Portugal, mas os internos em Portugal são só internos, eles no fundo têm um papel diferente, eles são médicos em exercício, mas que estão a complementar a sua formação. E pronto, começámos a desenvolver aqui um projeto que tentámos sempre adequar o paralelo que existe em termos de formação em Portugal, que na minha opinião é uma formação extraordinária, de Medicina Geral e Familiar, mas nós tivemos sempre que fazer um raciocínio de adaptação deste plano de formação, que aqui em Portugal contempla 4 anos de formação em colegas que estão exclusivamente dedicados à formação, e nós tivemos que tentar arranjar aqui um paralelo que permitisse adquirir as competências necessárias para ser um bom médico de família, em 2 anos, num concentrado de 2 anos, em pessoas que mantêm a sua atividade laboral. Liliana e os restantes orientadores viajaram também para Cabo Verde, onde em abril de 2022 teve início o trabalho de formação de 25 médicos. Está estabelecido que em termos de formação exige pelo menos uma semana de formação lá, duas vezes por ano. Eu tenho que ir semestralmente uma semana a cada 6 meses para passar pelo menos 2, 3 dias com cada formando. Acompanhá-lo nas consultas, perceber a dinâmica, ajudá-lo a reorganizar as coisas. Eles também têm previsto uma descolocação de Cabo Verde para os seus locais de formação em Portugal. E aqui, na USF Tiago de Almeida, na USAM, nós recebemos os meus internos, cada um vem uma vez por ano, portanto vieram 6 vezes, são 3 internos, temos 6 semanas aqui. Um projeto de cooperação entre os dois países, que tem como objetivo contribuir para que Cabo Verde tenha um Serviço Nacional de Saúde mais eficiente. Um projeto de cooperação entre os dois países,